E aí, já sabe o que é tutela? Tutela? Tem a mínima ideia. É uma parte do corpo da gente, né? Deve ser alguma coisa relacionada à criança. Como se fosse uma guarda? Tô na dúvida aqui, mas não sei se é. Quem explica pra gente é ele, o professor Foguinha. A tutela é a responsabilidade judicial concedida a uma pessoa para que ela proteja o menor desamparado pela ausência dos pais e administre o seu patrimônio. Quem é nomeado para exercer essa função é chamado de tutor.